Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André Bona, educador financeiro e criador do Bloco de Valor, que é um dos principais sites de educação financeira do Brasil. Aqui a gente fala de finanças e investimentos de adultos para adultos. Bom, no vídeo de hoje eu queria bater um papo com vocês sobre uma história que eu ouvi há muitos anos atrás do burro ativo. O que é o burro ativo? Essa história eu aprendi com um professor meu, um professor de gestão, isso foi lá para 2000, 2001, 2002, por aí. E a gente estava almoçando, batendo um papo sobre gestão de pessoas, e aí sempre tem piadas, né? Essas piadas são assim, né? E ele falou, André, você conhece a piada do burro ativo? É engraçado que essa história foi tão interessante que até hoje eu me lembro dela. E ele falou assim para mim, ele falou, pô, mas que história é essa? Ele falou, ó, você tem quatro tipos de pessoas que trabalham em uma empresa. Você tem aquele cara que é o inteligente ativo, que esse é o craque, esse é o cara que você quer ter na sua empresa, porque ele é um cara que ele saca muito, ele é muito inteligente, ele entende de tudo, e além de tudo ele é ativo, ou seja, ele tem proatividade, ele resolve as coisas, ele sempre se envolve, quer contribuir. Então é o profissional perfeito, é o craque do seu time. E você tem também aquele inteligente passivo, inteligente meio preguiçoso, que é aquele cara que você sabe que é genial também, de vez em quando vai sair uma coisa genial dele, mas ele fica meio ali, você mantém ele na empresa, porque você sabe que de repente o cara, uma vez por cada seis meses sai uma genialidade dele ali, resolve o problema da empresa. Então é um cara bom tempo perto também. E aí na ponta ruim, você tem, até o termo é pejorativo, mas essa é a piada, você tem o burro passivo. O que é o burro passivo? É aquela pessoa que tem um pouco de dificuldade no trabalho, nas coisas que você tem ali, pra realizar na empresa, porém ele não é ativo, ele é um cara também que fica no canto dele ali, que não contribui muito, também não se esforça muito, mas esse cara por um lado, apesar da limitação dele, ele também não atrapalha, porque ele sabe que ele tem uma limitação e ele vai trabalhando dentro da limitação dele, você também não tem nenhuma surpresa. Aí ele falou assim pra mim, eu lembro até hoje, ele falou assim, Agora, o burro, ativo, ou seja, o profissional limitado, que é ativo, que é proativo, esse cara é o maior perigo de uma empresa. Por quê? Porque além de não saber nada, ser limitado, não ter condições de tomar decisões, de ajudar em nada, se atrapalhar, ele ainda quer ser proativo, ou seja, ele quer agir. Então o grande problema é que nessa ânsia de agir, a limitação dele atrapalha, ele simplesmente coloca a sua empresa totalmente em risco, né? Então este cara é o cara que você tem que ter cuidado numa organização. E por que eu tô contando essa história pra você? Porque dentro do processo de investimento, muitas vezes, ser ativo demais pode não ser uma boa medida. Porque se você tiver limitações de conhecimento, ou limitações, ou indecisões, no seu próprio planejamento pessoal, ficar trocando investimento, manejando investimento pra lá e pra cá, pode ser uma péssima ideia. Porque pode te fazer perder dinheiro, que é investir em produtos de risco numa hora, e ter que sacar antes do momento de maturação dele, que é ficar trocando e pagar impostos excessivos, toda hora pagar imposto, pagar custos operacionais, né? Então muitas vezes ser ativo nos investimentos traz um risco mais acentuado pra sua decisão. Então pra você ser um investidor que vai ter uma atitude, uma carteira de investimentos bem adequada às suas necessidades, é importante que você tenha planejamento, não tem como fugir disso, e o planejamento aqui é o planejamento pessoal. Tem gente que quer escolher entre o fundo cambial, entre o CRI, o CRA, a debênture, entre as melhores ações com maior potencial de crescimento, mas não tem o planejamento pessoal que é a parte que lhe cabe, que é a parte do dever de casa. Então não adianta nada você ser muito ativo se você não fez o seu dever de casa. E isso só vai te fazer entrar em momentos inadequados, ou sair em momentos inadequados, e ficar igual cego em tiroteio, tentando adivinhar pra onde vai o mercado, o que normalmente, pela minha experiência, não demonstra ser um bom caminho. Então tome bastante cuidado pra você não se qualificar, digamos assim, quanto aos investimentos, como o que o meu amigo professor há 18 anos atrás, 17 anos atrás, me explicou que era teoricamente o burro ativo. Então fique ligado nisso, e invista com consciência e tranquilidade, focado na sua acumulação de patrimônio e na formação do seu patrimônio com tranquilidade. E o seu foco é em continuar acumulando sempre para que esse patrimônio evolua. Não adianta nada querer arrancar a maior rentabilidade possível se você não guarda mais dinheiro. Beleza? Um grande abraço. Tchau, tchau.